Fala pessoal, mais um vídeo de remoção de ceras líquidas com os produtos da Serasmil. Eu sou Roberto Riolo, suporte técnico da empresa Serasmil e vou mostrar para vocês como fazer a remoção de cera líquida do piso laminado. Gente, a situação aqui é bem típica, possivelmente tinha um tapete aqui ao redor, as pessoas vão passando cera e quando retira algum móvel do lugar ou até mesmo o próprio tapete, notam que o piso está encardido, certo? Mas muitas pessoas, gente, nem sabem às vezes o que tem no piso. Às vezes só tem o tablo limpo e dá brilho, produto específico para laminado, enfim, é fato que alguns têm a certeza absoluta de que foi aplicado cera, tudo bem? Mas em alguns casos nem isso a pessoa sabe. Então vamos lá pessoal. Bom, aqui está o nosso removedor de ceras líquidas da Serasmil, neste pulverizador semiprofissional de 5 litros, certo? E eu faço a aplicação desse produto pulverizando. Por que pulverizando, Roberto? Gente, quando você pulveriza o produto, você distribui ele numa área maior em uma pequena quantidade, certo? Então dica bacana para utilizar esse produto. É interessante que você venha pulverizar de uma forma bem uniforme, não deixando falhas, porque quando você fizer o processo da limpeza, utilizar a esteradeira industrial, a parte onde o removedor não foi aplicado, não atingiu, a cera não vai sair, entenderam? Então é isso pessoal, o caldinho do removedor passando, pode até ser que dê uma clareadinha, mas é importante que o produto fique repousado por cima da cera, de forma que ele venha a desplacar a cera. Aqui ó, para vocês terem uma ideia, só com a bota, certo? Então vamos lá, entrar com a esteradeira industrial. Vê se vai preparar toda a região aqui pessoal, e vamos lá. Olha lá pessoal, a esteradeira industrial também vai passando com um disco de nylon verde, e ele simplesmente vai dissolvendo a cera. Bom, pulverizamos o nosso removedor de cera, depois pulverizamos as águas, tá gente? Aí o removedor ele desplaca a cera e a água amolece tudo para sair em estado líquido, certo? Dica bacana aqui ó, tem algumas escovas né, escova de dente, escova de aço, para fazer os cantinhos gente, isso é bem interessante, tá? Justamente, principalmente, né, principalmente no superfície do piso, que você, com a esteradeira vai passar direto, e aí com a escova de dente, você vai retirando a cera que fica acumulada nos cantinhos. Tudo bem pessoal? Então, vamos terminar de passar a esteradeira aqui, e vamos recolher tudo isso. E aí pessoal, para recolher, simples assim, vai com o rodinho fazendo todas as cantinhas, certo? Deixando bem no centro da sala, ficou a pocinha, recolhe com uma pazinha e joga dentro do balde. Processo bem simples, como vocês viram, tá vendo? E aí algumas dicas, né gente, de prestar esse serviço com mais facilidade. Isso é uma bombona de 20 litros, que nós cortamos, colocamos uma cordinha, vira um balde, super resistente. A pazinha, é interessante que seja um cabo curto, da sua altura na verdade, e o cabo extensor do rodo, gente, é justamente o extensor, então deixa na altura que desejar, assim você não evita ficar agachando muito, né, por conta da lombar, certo? Então evita algumas dores aí. São algumas dicas que ajudam bastante. Rodo médio e, para finalizar, pano de microfibra, né? Então como vocês estão vendo, são vários detalhinhos que ajudam bastante na eficácia do serviço em si, né? Que nem exemplo mesmo, pulverizador de água, né? Que economiza produto, no caso, quando é produto. E aqui, como você pulveriza a região, você não deixa cair tanta água acumulada no mesmo canto. Justamente porque o piso laminado é um piso que não é nem para passar um pano úmido, digamos assim, né? Se não, caso contrário, ele pode estufar, certo pessoal? Então, interessante que vocês façam isso, pulverizar. Bom pessoal, e para finalizar a limpeza, pano úmido com água quente. Água quente vai ajudar a desengordurar, vai limpar melhor o piso e ajuda também bastante na secagem, gente. Porque sempre trabalhamos com portas, janelas, tudo fechado para fazer a remoção. Acabou esse processo, abriu a porta, a janela, enfim, entrou um ventinho um pouquinho, e com a temperatura mais baixa, ele seca rapidamente. Isso ajuda bastante na secagem do piso. Certo pessoal? E aí pessoal, o aspirador de água. E vamos recolher, né? Todos os cantinhos. Gente, aqui é o seguinte, ó. Vamos lá, o que acontece? Principalmente em alguns casos que as lâminas estão levantadas, desencaixadas. É interessante vocês usarem o aspirador para retirar a água, tá? Entre os encarços. Esses cantinhos aqui, por que eu estou passando o aspirador neles, gente? Porque eu passo pano, escovinha de dente, tudo para melhorar e a sujeira cai no piso. Então eu não consigo finalizar, certo? Então vamos puxar toda essa terrinha e a umidade da onde a lâmina estiver separada. Vamos lá? Ah pessoal, esse ponto aqui é bem bacana. É de passar a enceradeira industrial com o disco branco para fazer um polimento, tá? O que que acontece? É fato que o laminado não vai brilhar por conta da enceradeira industrial. Mas a gente consegue corrigir alguns detalhes que ficam no piso, tudo bem? Porque por mais que vocês passem pano úmido, sempre fica uma marquinha ou outra, né gente? Então, assim, passando a enceradeira industrial, fazendo esse leve polimento aqui, a secagem fica muito mais rápida do piso, né? E assim nós vemos o resultado imediato, né? A textura do piso, como ficou, né? Então é isso aí. E é isso aí pessoal, o piso finalizado. Graças a Deus com os nossos produtos da Serasbio. Gente, olha que bacana o resultado. Deixa eu dar uma desligadinha aqui na enceradeira industrial. Vou mostrar pra vocês. Remoção total feita. E gente, o bacana do piso laminado é que, como não é um piso poroso, é possível garantir a remoção de cera em 100%, gente. É certeza absoluta de que irá sair, entendeu? Então, esse é o bacana, gente, de fazer a remoção de cera em piso laminado. Show de bola. Gente, vamos lá. Na descrição de todos os vídeos postados aqui, eu sempre ponho nossos telefones fixos, o endereço da loja física e o link do WhatsApp de cada setor. Sugiro que entrem em contato, primeiramente, comigo, Roberto Riouro, suporte técnico da empresa Serasbio. Vocês vão ver, vai estar na descrição lá, tudo certinho. E me enviem fotos, vídeos, metragem e localidade. Assim, eu vou auxiliá-las na compra do material, no manuseio de um mesmo ou no orçamento, caso precisem. Gente, dica bem importante, tá? Eu não atendo as ligações, tudo pelo WhatsApp. Caso vocês tenham urgência na compra do material, enfim, liguem no fixo da empresa. Tudo bem, gente? Muito obrigado e aguardo o contato de todos. Obrigado. 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 Tchau, tchau.